Em Aracaju, o fim de semana teve de um lado o evento Mães que Oram pelos Filhos e do outro o acampamento Jovens Sarados. Na cruz, a reconciliação foi o tema do encontro estadual Mães que Oram pelos Filhos, que reuniu mais de duas mil mulheres no centro de convenções da capital segipana, com o objetivo de fortalecer o vínculo familiar entre pais e filhos por meio da oração. E Deus foi tão carinhoso que percebeu que as mães estão muito sofridas, que elas precisam de um alento de esperança. E o movimento vem trazer isso, esse sopro novo do Espírito Santo. Enche a nossa alma de vida, de alegria, de felicidade profunda, de paz. E com Deus na frente, a nossa vida flui bem tranquila. Salete Ferreira, missionária da comunidade Canção Nova, foi uma das convidadas. Foi um momento especial onde as mães rezaram, onde as mães se encontraram com Deus, onde as mães experimentaram a cura interior e o perdão dentro da família. Mas o Senhor, Ele não tardará. Já o rincão da Canção Nova recebeu o acampamento Jovens Sarados Nordeste. Além dos segipanos, o encontro contou com mais de 1.500 jovens de Alagoas, Pernambuco e Bahia. Na programação, pregações, orações e missas com o padre Edmilson e Dom Josafá Menezes, arcebispo de Aracaju. A igreja espera que os jovens assumam a sua função, evangelizem os outros jovens e sejam dentro da igreja uma força, um dinamismo, porque juventude é precisamente isso, dinamismo, novidade, força e beleza. Ser jovem sarado é adotar um estilo de vida de conexão e encontro com Deus, assumindo a missão diária de evangelização. Em todo o Brasil, o movimento realiza encontros para formar as novas gerações. A ideia dos jovens sarados é que esse estilo de vida se transforme em uma missão permanente. Cada localidade tem uma missão e nessa missão a gente continua como um grupo de jovens, fazendo encontros, muitas vezes semanais ou quinzenais, mas para continuar num processo de evangelização e crescimento, de aprofundamento no Evangelho.